Música Salve, salve, minhas queridas e meus queridos. Professor Basílio, estou aqui para dar uma aula muito séria para vocês sobre imperialismo, um fenômeno do século XIX. O que foi o imperialismo? Foi um processo de expansão do capitalismo industrial europeu. Eu, fundamentalmente europeu, mas também norte-americano e japonês. O que a gente tem que ter em mente? O capitalismo se consolida na Europa. Estados liberais burgueses, estados modernos, que vão utilizar toda a sua força, as leis, os incentivos para potencializar as suas indústrias. No século XIX, um país poderoso é um país que tem indústrias. Indústrias produzem mercadorias. Uma fábrica precisa vender as suas mercadorias. Essas mercadorias começam a inundar o mercado europeu. Os países começam a ficar abarrotados de mercadorias. Camisetas, sapatos, calças, lápis, canecas, enfim, toda espécie de mercadoria. E se nós temos muita mercadoria e poucas pessoas para comprar, ou se todas as pessoas já compraram as mercadorias, o preço vai cair. E se o preço das mercadorias cai, a margem de lucro também vai cair. O capitalismo entra em crise naquele final de século XIX. Então sabe qual vai ser a estratégia dos países industrializados? Expandir o seu comércio para outras regiões. Que regiões serão essas? Principalmente a África e a Ásia. Então olha que interessante. Temos uma expansão do capitalismo. Mas não é bem uma expansão, olha só. Vamos levar as nossas tecnologias, vamos industrializar outras regiões. Não! É uma expansão desigual. Algumas regiões vão ser regiões centrais e outras regiões vão ser regiões periféricas. Algumas regiões vão se beneficiar com a exploração, outras regiões serão exploradas. Então este capitalismo vai se expandir de forma desigual. Buscando o quê? Mercado consumidor. Pessoas para comprar mercadorias. E também exploração de matérias-primas. Fundamentalmente, na África e na Ásia vão ser exploradas matérias-primas para abastecer a Europa. Este fenômeno é conhecido como neocolonialismo. E por que neo? Neo significa novo. Um novo colonialismo. Nós tivemos um colonialismo no século XVI. Portugal, Espanha, na América. Visando retirar daqui produtos valiosos para levar para a Europa para revender. O novo colonialismo é no século XIX. As grandes potências são Inglaterra e França. E agora já estamos num contexto de industrialização. Os espaços de exploração são fundamentalmente a África e a Ásia. E nessas regiões não se visa apenas retirar mercadorias, retirar produtos valiosos. Mas, principalmente, vender as suas mercadorias. Olha que interessante. Então, este novo colonialismo, ele vai se estabelecer na África. Mas perceba só. Aqui na lousa não está escrito África. Está escrito Áfricas. Sabe por quê? Porque a África é também uma construção europeia. Naquele imenso... A gente não pode falar que aquele imenso continente é uma coisa só. Sabe por quê? Porque existe uma infinita diversidade de povos, línguas, culturas, organizações sociais. Mas olha que interessante. Aos olhos do europeu, todo aquele imenso continente era uma coisa só. Ou seja, uma área para ser explorada. Da mesma forma, nós não temos Ásia. Nós temos Ásias. Diferentes e plurais formas de organização. Mas, aos olhos europeus, um modelo homogenizado que deve ser explorado. E, da mesma forma, nós temos Américas Latinas. Diferentes culturas, diferentes países que também vão ser consumidores dos produtos europeus. Este neocolonialismo é uma forma de domínio. É uma forma de conquista. É uma forma de subordinação. Os europeus vão militarmente chegando nessas regiões, com as suas mercadorias. Mas, olha que interessante. Os europeus vão se valer de um discurso científico. Científico com todas as aspas possíveis. Ele é mais um discurso ideológico. Uma tentativa de justificar. Uma tentativa de convencer. Qual é o argumento europeu para o neocolonialismo? A ideia do darwinismo social. A ideia de racismo científico. Como assim? Os europeus começam a enxergar os povos da África e da Ásia como povos racialmente inferiores. Esse é o racismo científico. Uma ideia de que existem raças mais evoluídas e raças atrasadas. Então, os europeus vão se enxergar como aqueles que são responsáveis por levar a civilização aos povos atrasados. Seria um fardo do homem branco. O homem branco teria um fardo, uma obrigação moral nas suas costas, que seria levar a civilização aos povos atrasados. Levar o progresso civilizatório. Olha que interessante. Os europeus estão se dando uma responsabilidade de levar o progresso. Mas espera. Esses povos querem o progresso? Esses povos querem o modo de vida europeu? Os europeus não perguntam. E militarmente invadem o continente africano e asiático. O desenvolvimento industrial europeu lhes dá força militar. As novas tecnologias, como o navio a vapor e o telégrafo, dão infraestrutura para que a Europa conquiste a África e a Ásia. E depois dessa conquista, começa o domínio. A Europa vai levar instituições, a Europa vai levar o seu idioma aos territórios conquistados. E olha que interessante. Os europeus vão chegar em algumas sociedades africanas e vão falar. Nós viemos aqui trazer para vocês a civilização. Então, olha só, vocês não podem mais andar com essas roupas. Vocês devem andar com as roupas europeias. E olha só como nós fomos bondosos. Nós trouxemos aqui um mercador que vai vender para você a roupa europeia. Nós trouxemos um padre, um pastor, que vai ensinar para vocês a verdadeira fé. Nós trouxemos um professor que vai ensiná-los a verdadeira língua. Vai lhes ensinar a escrever e ler. Olha que interessante. Os europeus visam justificar o seu processo de exploração como uma bondade, como uma preocupação em expandir a civilização. Olha que interessante. Esses mesmos europeus, frutos do iluminismo, frutos daquela ideia de que todos são livres e iguais, estão estabelecendo uma violenta e radical conquista, que tem uma finalidade econômica, escoar os produtos industrializados da Europa. A Europa, então, nesse processo de expansão, vai conquistar e dominar com argumentos e justificativas racistas. Um grande símbolo disso é a partilha da África. Os europeus, na Conferência de Berlim, 1885, eles vão pegar o mapa da África, vão pegar régua, compasso e eles vão, literalmente, criar linhas imaginárias. Eles vão dividir para eles o continente africano, como se aquelas pessoas que lá estão há séculos, há milênios, não tivessem direito de escolher a forma de existência. Os europeus não estão conseguindo, eles são incapazes de compreender que existem diferentes formas de existência. Então, por meio da violência, eles impõem o seu padrão, o seu domínio e a sua forma de organização social. É claro que esse não é um processo pacífico, é claro que esse não é um processo harmônico. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter inúmeras manifestações de resistência. Perceba aqui, este punho cerrado com cores que remetem à África, existe resistência. Nenhum processo de exploração ocorre sem resistência. Os povos, os reinos, as tribos estabelecem dura resistência ao projeto neocolonialista. Tanto na África, quanto na Ásia. Mas os europeus conseguem, sobretudo por causa das suas tecnologias, impor um domínio sobre aquelas populações. Existe uma verdadeira divisão do continente africano entre as potências europeias. E olha que interessante, o progresso tem uma finalidade, o acúmulo de capital. O capitalismo se espante, conquista, domina de forma hierarquizante. Colocando a Europa como um centro civilizatório e colocando os outros povos como povos inferiores, que devem trabalhar e lutar para alcançar os valores civilizados. E é muito interessante perceber que os próprios africanos ou asiáticos não se concebem desta forma. Eles se concebem e se enxergam dentro da sua diversidade. Quem cria esta categoria homogenizante serão justamente os europeus. É interessante pensar que este processo não acontece só da Europa para com a Ásia e a África. Os Estados Unidos estão se expandindo sobre a América Latina, o Japão também está se expandindo sobre o continente asiático. De alguma forma, o capitalismo industrial está expandindo seus tentáculos e as suas garras sobre o mundo. Não levando apenas benefícios, mas levando uma brutal exploração econômica dos países periféricos, da periferia do capitalismo. Um breve resumo. Nesta aula vimos um pouco sobre o imperialismo, fruto do processo da Segunda Revolução Industrial, fruto de uma concorrência e busca por mercados consumidores. Agora você pode tirar uma foto da lousa. Essa é uma temática muito importante. Muita atenção porque isso traz consequências para nós até hoje. Perceba que os países colonizados, os países que sofreram com o colonialismo, ainda têm profundas dificuldades econômicas e sociais. O Brasil é um desses países que experimentou o colonialismo. A África e a Ásia também. São questões para pensarmos sobre os nossos tempos. Um bom estudo e forte abraço. A África e a Ásia também. Legenda por Sônia Ruberti